Padre Miguel Zanta Luzia Quebrada esquecida, a poeira e o calor Me causam asfixia, o governador Anastasia Não quer nos ajudar, só permitem vir aqui A Rotam e o Gepa, e desse jeito não dá Pro lugar evoluir, se os cachorrinhos do governo Só querem nos oprimir, meu direito de ir e vir Nunca foi respeitado, quatro anos grimaram Por um flagrante forjado, tentaram me derrubar Cambada de verme, mas a vida é assim mesmo Safado sempre pede, corrupção, desigualdade E muita safadeza, ordem e progresso só existem na bandeira Terra de ninguém, falta democracia País manipulado pelos porcos em Brasília A maioria no país aceita tudo calado Quando chega eleição, tira foto com os candidatos Que só quer nos enganar, pra roubar de novo E no final das contas, quem sofre é o povo Que toda vez é enganado, com faltas promessas Nada vai mudar, é sempre a mesma merda Com certeza, a vida que eu quero tá distante Pois a realidade é dura e com pouca chance Meter fita hoje em dia não é como antigamente Sistema ensina a vítima, ser surpreendente No estilo é faroete, todo mundo anda trepado Triplicando as lágrimas no dia dos finados Na moral parceira, eu tento não falar de crime Mas rap é protesta em dias de apocalipse Sei que é difícil andar no caminho certo Que a carne é fraca, mesmo assim eu tô esperto Então vou mudando, fazendo diferente Deus me perdoa as merda que eu fiz antigamente Agora minha missão, simples e objetiva Fazer a minha cara pra cultura ficar viva Mesmo que eu tenha que me desdobrar Fazer o que eu não posso, mas eu venho Pra somar nesse time de revolucionário Onde fui escolhido pra manter nosso legado Então, se liga, só na correria Onde boas ideias podem salvar sua vida E quando o dia amanhece, muita fita acontece Mas não tô nem aí, preocupo só com quem merece Minha missão aqui na terra é ser um MC Buscando sabedoria pra poder evoluir Os que querem atrasar, cuidado, viu? O que você quer fazer, nem Satanás conseguiu Não tem ator e nem atriz É lutar pra ser feliz Tá em cima desses pontos, é tudo que eu fiz Quanto tempo eu perdi, vivendo na ilusão Quanto tempo demorei pra tomar essa decisão Na caminhada do crime Perdi vários parceiros, iludidos com dinheiro Se esqueceram do respeito e pra história repetir Foi só questão de tempo A molecada de hoje em dia estão seguindo o mesmo exemplo O respeito não tem, humildade também Agora eu sei porquê, uns vão e outros vêm A barriga está roncando, a fome está com o moleque Moleque estava com a bola, queria acender o beck Sempre pensativo, sempre com esperança Mas já tenho 23 e o que me resta só lembranças Caminhando na minha rua vejo a necessidade Saneamento básico pro povo é descaso No sol é só poeira, na chuva é só lama Dificuldade pra mãe, criança filha em coma Subindo pelo murro de pedra descalço O nosso povo tá sofrido, tá vivendo é o descaso Onde não tem cultura, com certeza tem o tráfico Menores e frateiros, namora polícia É mato, defunto em cova raso A chave eu depois de dias Enquanto no meio frio, o defunto ainda dormia Se isso te assusta, imagina morar aqui Nós temos que fechar a porta pro polícia não invadir Entre trancos e barrancos, tento não falar de crime A vida é real, parceiro Não é superstino, eu já tentei falar da paz Tentei falar do amor, nós temos que pedir a Deus Pra curar a nossa dor, financiando a desgraça Pelo porco do poder, trocando o direito do povo Pra mandar em você, isso é o que acontece Se você deixa acontecer Respeita o que me deve, então não queira vir pra ver Não queira conhecer o monstro que você espiou Sistema me revolta e o rap revolucionou Palavras são criadas, leis são suas partituras Só que se eu não gostar, cuidado que eu vou pra rua